Vamos para o resultado da promoção, 5 pares de ingressos para o baú do rock de hoje. Coloca a primeira foto no ar, vamos ver. Sabemos o nome. Thaís! É Thaís? Ah, Thaís! Primeira ganhadora, próxima ganhadora. Próximo ganhador. Aê, ganhou! Mais um. Terceiro ganhador do baú do rock, par de ingressos. Para conferir hoje o baú do rock. Aê, ganhou! Mais um ganhador, quarto. Thaís, já está em clima de rock, né? Está ótimo. Quinto e último ganhador do baú do rock, ganhadora. Olha, todos os ganhadores devem vir hoje procurar o Fábio aqui na TV em Tempo, tá bom? Hoje durante todo o dia, até o horário do baú. O Márcio Paz Barreto hoje veio de lá do Alfredo Nascimento, onde trouxe várias denúncias. Dentre uma das denúncias, um vazamento que está acontecendo lá. Segundo nota da Águas de Manaus, a Águas de Manaus informou que vai enviar uma equipe até o local. Ali entre as ruas Osana e Salomão, no Alfredo Nascimento, justamente onde o Márcio Paz Barreto trouxe a denúncia, tá? Para poder verificar a situação e tomar as providências cabíveis. A Águas de Manaus agradece a compreensão e destaca que qualquer ocorrência deve ser comunicada ao serviço de atendimento ao cliente no 0800-092-0195. 0800-092-0195. Se tiver qualquer outro problema lá no Alfredo Nascimento e se a Águas de Manaus não for lá, a Águas do Amazonas não for lá até lá, quero pedir que, por favor, os telespectadores das duas ruas lá do Alfredo Nascimento entrem em contato com a gente de novo, para a gente mandar de novo a equipe lá, porque a gente, ó, carne de pescoço, é carne dura. 12 horas e 44 minutos, a gente encerra o nosso programa da comunidade. Obrigada pela audiência nesse dia de hoje. Continua ligado com a gente pelas nossas redes sociais, Facebook e WhatsApp, que a gente está aqui para você e por você. Um grande beijo, não sai daí não, que a Socorro São Paulo já está aqui preparadíssima para o Fala Amazonas. Socorro!